Agora eu vou começar a passar o chantilly no meu bolo. Sempre começo na parte de trás, tá bom? E faço uma certa pressão pra esse chantilly grudar no bolo, pra ficar um trabalho sem bolhas de ar. Continuar sempre tentando fazer o mais uniforme possível, pra ficar mais fácil pra gente poder nivelar esse bolo depois. A parte de cima eu faço com o bico em pé. Vou começar aqui na parte de cima com essa espátula média angulada, angulada que ela tem essa voltinha. Vou ajeitar o meu topo, a gente vai nivelar o topo agora. Eu dou uma ajeitadinha assim primeiro, com a espátula levemente inclinada, agora eu vou inclinar um pouquinho a espátula e vou girar a minha bailarina. O que gira a bailarina, minha mão fica bem paradinha. A mão tem que estar leve, não pode fazer muita pressão. E é importante a espátula estar um pouco inclinada, porque se você passar com a espátula assim reta, ele vai arrancar o seu chantilly e não vai nivelar o seu bolo. Ela tem que estar leve e inclinada. Pronto, a parte de cima eu já dei uma pré-alisada, agora eu vou dar uma pré-alisada na lateral com a mesma espátula. Quebrando as quinas. Gente, agora eu vou só passar um pouquinho essa espátula aqui, pra mim poder pôr mais chantilly aqui, pra gente dar o efeito do borrilzinho. Com o mesmo bico que eu usei o ar, eu vou passar um pouco só aqui no meio desse bolo, tá bom? Pra gente engordar o meio dele. Agora, gente, eu vou vir com a espátula inclinada, tá bom? Encosta o cotovelo assim na cintura, pra mim ter um certo controle. E inclina a espátula assim. Nessa hora eu não quero um bolo nivelado reto, tá bom? Por isso que eu vou dar uma inclinada maior nessa espátula. Porque eu quero que afunile aqui embaixo do meu bolo. Então vamos lá, inclinei a espátula. Eu gosto de ensinar vocês a trabalhar, gente, sem as espátulas que faz modelo, pra mostrar pra vocês que é possível também fazer com essas espátulas, tá bom? Porque se fosse com a espátula que faz o modelo do barril já, era fácil, né? Só passar a espátula e modelava. Gente, vou passar um pouquinho aqui embaixo que ficou faltando. Sempre a gente observa onde tá faltando e sempre repõe. Aqui embaixo ficou faltando. Eu olhei e notei isso. Então vamos colocar mais chantininho. Agora eu vou vir na parte de cima com o mesmo ângulo inclinada, tá bom? Pra gente fazer o modelo na parte de cima. Tirar o excesso. Vou olhar, ver o que eu preciso colocar. Vou fazer as quinas, viu, gente, aqui. Então, gente, reparem bem a maneira que eu faço pra vocês reproduzirem aí depois. Agora, reparem que eu faço embaixo, faço em cima. E vou fazendo esse processo até eu ver que tá do jeito que eu quero. Aqui, gente, o barrilzinho já formou. Agora, eu vou só quebrar essas quinas. E eu vou fazer isso. E me dansa건 eu faço. E eu vou因为 eukaa gibt essapeninha. E eu vou ficar do jeito que eu fiz. Eu vou fazer isso. Obrigado.